E aí pessoal da internet, estamos de volta, eu e meu amigo Valben, estivemos agora em Coronel de uma Pessoa, num sítio lá, na Zona Rural, qual o nome do sítio? Quinto dos Infernos. Quinto dos Infernos. O que que nós fomos fazer no Quinto dos Infernos? A gente foi investigar um mistério que tem lá nesse local. A gente foi investigar lá uma antiga locomotiva. O que que uma locomotiva veio fazer na Zona Rural do Coronel de uma Pessoa? Nós estivemos lá, o Valben acompanhou lá todo o processo, a gente conseguiu desender esse mistério. Sim. Conseguiu, então, chega dando uma voadora no like aí, se inscreve no canal, e se você tiver historinha como essa, se tiver um local aí que ninguém sabe explicar, a gente vai lá, né Valben? Vamos, vamos afundar e vamos descobrir o que que aconteceu. Descobrir o que aconteceu, então a gente teve lá o Quinto dos Infernos, um local de difícil acesso, acompanha a trajetória, para a gente chegar lá, olha como foi. Tá vendo aí as imagens, muita lama aí, até água passar por dentro aí. Nosso amigo Gustavo, o segundo ano de finanças, foi ajudar a gente aí, nosso guia turístico. Tá vendo aí o local, difícil acesso. E no final do vídeo, tem uma cena interessante, ganhamos muitos seguidores, um maribonda tá com a gente lá. Acompanhe essa resenha. É isso aí, se inscreva no canal, dá um like aí no vídeo, e acompanha a matéria completa abaixo aí. Valeu! Bom pessoal, dessa vez estamos tentando desvendar outro mistério, né? Como aquele da Casa dos Escravos, agora eu fiquei intrigado com uma coisa que a gente acabou descobrindo por acaso, em uma das aulas ministradas, né? Veja bem, estamos aqui na cidade de Coronel João Pessoa, no sítio Quintos, né? E acabamos descobrindo que nessa localidade existe uma locomotiva antiga. Hoje está abandonada, eu vou já levar vocês aqui para conhecer, né? Mas intrigou muita gente, por quê? De onde veio essa locomotiva? Por que ela veio parar aqui, se não tinha linha de ferro nessa região? Então, vamos lá, vamos descobrir esse mistério. O que é que uma locomotiva se faz no interior, né? Do Rio Grande do Norte, a mais de 400 quilômetros da sua capital natal. Vamos comigo aqui. Veja bem, a gente encontrou ela aqui de lado, né? Ao lado de uma construção antiga. Interrogando aqui os moradores da região, os donos, os herdeiros dessa propriedade, eles acabaram dizendo que isso aqui está intimamente ligado com a formação, a construção dessa localidade e até mesmo da cidade, né? Segundo eles, esse local aqui, esses locais que a gente começou mostrando, né? São terras muito férteis, eram muito apreciados os locais, né? Onde as pessoas, segundo a história que conta aqui, né? Houve muitas disputas por esses pedaços de terra aqui. Eram terras férteis, né? E esse local aqui pertenceu a um dos, digamos até assim, fundadores dessa cidade, conhecido como o Coronel João Pessoa, né? E aqui, segundo os moradores, era um engenho antigo, né? Só que naquela época, como não tinha eletricidade, nem toda essa tecnologia que nós temos hoje, acabamos sabendo também que nessa região aqui, eles conseguiram, através de acordos políticos, né? Trazer essa locomotiva até a região, né? Para movimentar a moenda desse engenho. Porque o engenho antigamente era movido, os escravos faziam a moenda, tangendo os bois, aquela coisa toda, né? Mas eles usaram, digamos até assim, uma experiência e parece que deu certo por muito tempo. Segundo eles, isso aqui foi um engenho. Depois de um engenho, uma casa de farinha. Depois de uma casa de farinha, até um alambique. E é bem interessante. Agora vamos observar isso aqui. Vamos olhar ela direito aqui. Eles utilizaram o vapor. Deixa eu abrir aqui, ó. A fornalha dela. Essa locomotiva velha. Se nós formos observar, o que intriga mais é que quem podia possuir uma coisa dessa aqui, desde o século XIX mesmo, né? Isso aqui era sinônimo, no século XIX, de progresso. Quem tinha uma dessa daqui, era bacana porque tinha um valor financeiro, tinha um dinheiro, tinha alguma coisa. De muita riqueza ou uma grande influência política, que foi o caso do Coronel João Pessoa, que acabou adquirindo, né? E trazendo isso aqui para a sua localidade, não para transportar nada, diferente do que a gente pensava. É bem interessante que ela ficava naquela região ali, ó. Naquele local. E lá naquele local, como vocês podem perceber, há alguns suportes de madeira. Ela ficava suspensa em cima. E a serventia dela aqui era apenas para movimentar a moenda desse engenho. É bem interessante. Você gastar todo esse dinheiro, né? Trazer. Para trazer isso para cá, para essa localidade que é muito distante, confesso que nós tivemos uma grande dificuldade de chegar aqui, né? Ele teve que gastar muito. Segundo os moradores, na época, como não tinha esses meios de transporte que nós temos hoje, ela chegou até aqui arrastada para o Boi. Uma caravana de gado, de boi, né? Acabaram amarrando e trazendo ela até aqui. E o mais interessante, ela funcionou por muito tempo nesse local, né? E depois de um tempo, ela desengatou daquele local que eu mostrei para vocês ali. E acabou descendo aqui, caindo lá dentro daquele rio. O rio aqui que vocês podem observar ali. E deu muito trabalho para tirar ela dentro desse rio. Ela desceu tudo isso aqui, caiu lá dentro do rio e deu muito trabalho para tirar ela desse rio. Conta-se também os moradores que, quando fizeram essa remoção dela do rio até chegar aqui, acabou quebrando umas peças e ela deixou de ter a serventia que ela tinha. E o mais interessante, pessoal, é que essa locomotiva aqui, ela é de fabricação inglesa. Se nós observarmos aqui, ó, ela foi produzida na Inglaterra. Inglaterra, que sempre foi o sinônimo das revoluções industriais, aqui nós podemos ver que realmente isso aqui caracteriza a primeira revolução industrial. é feita de um material bem maciço, forte para aguentar altas temperaturas e, com certeza, usada de uma forma bem engenhosa pelo morador, pelo seu dono, que devia ter uma grande influência política. É bem interessante essa história. Agora eu queria convidar vocês para conhecer, se for possível, vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco desse engenho aqui. Ou das ruínas, o que sobrou dele. Vamos lá. aqui era o centro do engenho. A gente percebe até algumas partes aqui feitas de cimento, os tanques. Quando possivelmente eram colocados, provavelmente eram colocados aqui os resíduos que eram retirados da cana de açúcar. Vamos ver que ele está terminando de cair. Tem só algumas partes, mas ainda está bem conservada em alguns locais aqui. Como esse aqui. Com certeza era a suspensão de algum maquinário, já que tem algumas partes de ferro, como se fosse um parafuso. Então, mais uma investigação bem interessante também. Para ver a forma como ela era feita. Mas, de tudo o que restou aqui dessas construções, tem uma coisa que me chamou a atenção. que é difícil o acesso. mais uma das torres fornalha, que está bem conservada ainda aqui. Interessante. Uma das chaminés, né? Desse engenho. está bem conservada. Eu vou tentar encontrar aqui uma pequena entrada para ver se a gente mostra por dentro mais ou menos. e nessa região aqui é onde eles colocavam o que ia aquecer. madeira. Não dá para a gente aguentar. Até porque, como vocês viram lá na frente, está caindo isso aqui. É muito perigoso a gente tentar até arriscar, mostrar mais a fundo. Mas, deu para ter uma ideia da riqueza dessa região, né? Nessas épocas aí, por volta da década de 20, ainda no Brasil das oligarquias, onde os coronéis, eles tinham um destaque muito grande dentro do cenário nacional. Os títulos muitas vezes eram comprados nessas regiões mais longíquas, distantes, né? E a influência política, todo aquele contexto do voto de cabeça era construído aqui, né? Pessoas ricas, donas de muita terra, né? E acabavam até manipulando os votos. É bem interessante que dá para a gente contar até um pouco dessa história. Segundo os familiares, né? Ainda herdeiros dessa região aqui, do coronel João Pessoa, ele também ajudou no período da coluna Prestes a combater os revoltosos nessa região aqui, porque o título de coronel, né? Era a patente mais alta de uma guarda que a gente chamava de guarda nacional, né? Essa guarda nacional é bem antiga, ela foi inventada no período imperial por um cara chamado Padre Diogo Feijó, precisamente em 1831. E o título mais alto dessa guarda nacional era o coronel. Mas como no Brasil acontece muito disso, desde sempre, né? A gente percebe também que esses títulos poderiam ser comprados. E comprados por pessoas influentes politicamente, né? Então, é isso aí. Essa é a história desse engenho. Um pouco da história do Brasil também, né? Que faz parte e está sendo construída aqui no interior do nosso Nordeste. Aí, galera, mais um mistério desvendado, né? Eu peço a vocês que ajudem, né? No nosso trabalho. Dá seu like e se inscreva no canal. Valeu, pessoal! Olha, pessoal, vamos mostrar aqui agora a parte da frente da locomotiva. Olha aqui, pessoal. Olha aí, negão, o que é que eu encontrei aqui? O que foi? O que foi? Olha aí, de perto. O que é que eu encontrei? O que é que eu encontrei? O que é que eu encontrei? Ah, um de caralho. Ei, negão. Ah, pegou na minha orelha aqui, velho. Você ferrou o meu braço, caralho. Ah, peraí. Olha aí, pessoal. 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 Pegou no meu braço aqui, não sei se dá para ver, não. Uma forma de ganhar mil seguidores rapidinho aí, ó. Valeu, negão. Esse daqui não está com o meu braço, viu? Eu, antes, eu, antes, eu... Eu, antes... Tchau.